Oi, tudo bem com vocês, meus amores? Segunda-feira, Anderson! Cadê aquele sorriso da segunda, ó? Animados para mais uma semana, ó? Animação pura, mais uma semana aqui, né? Pró Maria e Anderson com vocês! Quem sentiu saudade da gente ontem? Quem sentiu saudade da gente no sábado? Porque no sábado, Anderson, não passa, gente, né? Nossa! Você tá ouvindo, Anderson? Mas não sou nem eu, nem você, mas vamos lá, tem um celular, a gente tá ficando aqui no estúdio. Vamos lá, nossa aula de número 87! Pois é, que no Projac acontece a coisa, viu, Anderson? Você tem que morar aqui. Ai, meu Deus! Diferentes paisagens, essa é a temática da gente essa semana, Anderson. Nossa aula de número 87, hoje, né? 14 do 6, nossa área de conhecimento interdisciplinar, linguagens, né? Vamos lá, então? Vamos! Pró Maria e Anderson aqui com vocês! Vou passar aqui. Bom, vamos lá, Anderson, para aquela nossa velha sabatina bonita, né? O que é uma paisagem? E aí, o que é uma paisagem? Como é que eu posso descrever uma paisagem? Você sabe o que é uma paisagem, Anderson? Pois é, e se eu disser assim, hum, que paisagem bonita! Você imagina o quê? Um lugar. Um lugar bonito. E você disse assim, olha, que rio bonito! Esse rio, será que é uma paisagem? Pois é! E se agora eu vou para a próxima pergunta, né? Como eu posso descrever uma paisagem? Para eu descrever alguma coisa, eu preciso nomear essas coisas. Não preciso, Anderson? Preciso, né? Bom, vamos ao dicionário, né? Vamos falar, inclusive, aqui sobre o dicionário, que é essa semana. Bom, paisagem é um substantivo feminino. Você sabe o que é um substantivo? Vamos aprender substantivo. Bom, a extensão de território que o olhar, ele alcança, né? Ele alcança o quê? Em um lance, em uma vista, um panorama, do alto, né? Essa paisagem é muito bonita. Conjunto de componentes naturais, ou não, né? De um espaço externo, que pode ser aprendido pelo olhar. Então, a gente está falando aqui várias vezes sobre o quê? Sobre o olhar. A paisagem é aquilo que eu, ó, primeiro eu faço o quê? Eu visualizo. Primeiro, não o único, né? A princípio, eu vou olhar. Bom, aqui, né? Vamos... Agora, isso é uma paisagem, Anderson? Isso. E se eu fosse descrever essa paisagem, eu iria dizer o quê? Ah, tem uma casa. Tem uma vaca. Tem um carro. Tem uma árvore, não é isso? Tem pedras. Tem uma cerca. Tem o quê? Uma montanha lá atrás. Então, isso que a profe falando aqui foi o quê, Anderson? Eu fui dando nome às coisas, né? Fui dando nome às coisas dessa paisagem. Bom, existe uma palavra, né? Que utilizamos para nomear as coisas. Pessoas, lugares, animais, plantas. Essa palavra é o quê? O substantivo. Então, o substantivo é o uso para o quê? Nomear as coisas, pessoas, lugares. E o que a profe fez agora foi o quê? Nomear o nome, né? Foi dar nome às coisas que estavam onde? Naquela paisagem. Bom, eles aparecem em praticamente tudo o que falamos. Como, por exemplo, eu quero um sorvete. Aqui onde eu tenho eu quero um sorvete, o substantivo é quem? Sorvete. Amanhã vai ter prova. Então, quem é o substantivo aqui? Prova. Minha amiga vai dormir na minha casa. Aqui eu tenho dois substantivos, Anderson. O primeiro é amiga e o outro é o quê? Casa. Por quê? Eu estou dando nome ao quê? À coisas, né? Bom, os substantivos, eles podem ser classificados em comuns e próprios. Como assim comum e próprio, né? Vamos falar sobre eles aqui agora. Bom, os substantivos comuns, né? São aqueles que nomeiam um grupo geral de objetos ou seres vivos, por exemplo. Aquele cão é bonito. É um substantivo comum. Cão é o nome geral desta classe de mamífero. Portanto, é um substantivo comum. É a palavrinha que eu vou utilizar para quê? Para dar o nome a esse grupo de animais. Já os substantivos próprios nomeiam, tá? Um objeto ou seio específico, como no caso. Aquele cão se chama Totó. Então, ó, portanto, Totó é o nome daquele cachorro especificamente. Você reparou um detalhe aí, Anderson? Quando eu digo, olha, cão ou cachorro é um substantivo comum, eu escrevi com letra minúscula. Quando eu escrevo Totó, que é o nome de um cachorro em específico, eu já utilizei o quê? Letra maiúscula. Então, sempre que for o nome, né, de pessoas, né, ou nome de algum animal, como, por exemplo, de Totó, eu vou usar o quê? Letra maiúscula, que são nomes próprios. O nome de uma marca, de um personagem. Então, eu vou usar a letra maiúscula. Bom, e aí existe uma outra classificação para os substantivos, né? Concretos ou abstratos, né? Os substantivos concretos são aqueles que existem por si só, sem depender de quem, de nada. Como, por exemplo, mesa, televisão, carro, panela, são concretos. Porque eu também posso fazer o quê? Como isso aqui, ó. Ó, pegar. Eu posso apalpar. Então, isso é o quê? Concreto. Não precisa de ninguém, né? Vocês vão entender. Para ser criado, precisa, mas para existir ali. Então, essa garrafa aqui, ela precisa de alguma coisa para existir? Não. Ó. Mas aí existe um outro tipo de substantivo, né? Desculpa. Que são o quê? Os abstratos. Esse substantivo abstrato, eu vou criar ele aonde, ó? Na minha imaginação. Então, quando eu imagino alguma coisa, ele é abstrato. Eu não posso o quê? Tocar. Então, isso é o substantivo abstrato. Vamos ouvir uma historinha agora, Anderson? Vamos, vamos. Você está animada para a historinha? Beleza. O reformador do mundo. Américo, pisca-pisca, né? Tinha o hábito de pôr defeito em todas as coisas. O mundo, para ele, estava errado. E a natureza só fazia asneiras, ou seja, só fazia besteiras. Asneiras, Américo. Pois então, aqui mesmo, neste pomar, você tem a prova disso. Ali está uma jabuticabeira enorme, sustentando frutas pequenininhas. E lá adiante, bem lá adiante, vejo uma colossal abóbora, presa ao caule de uma planta rasteira. Não era lógico que fosse justamente o contrário? Se as coisas tivessem de ser reorganizadas por mim, eu trocaria as bolas, passando as jabuticabeiras para a abóboreira e as abóboras para a jabuticabeira. Não tenho razão? Assim, discorrendo, Américo provou que tudo estava errado. E só ele era capaz de dispor com inteligência o mundo. Mas o melhor, concluiu, é não pensar nisto e tirar uma soneca à sombra destas árvores. Não acha? E pisca, pisca, piscando, que não acabava mais, estirou-se de pato para cima a sombra da jabuticabeira. Dormiu, dormiu e sonhou. Sonhou com um mundo novo, reformado, inteirinho pelas suas mãos. Uma beleza! De repente, no melhor da festa, plaf-te, uma jabuticaba cai do gado e lhe acerta em cheio o nariz. Américo desperta de um pulo. Pisca, pisca, medita sobre o caso e reconhece, afinal, que o mundo não era tão mal feito assim. E segue para casa, refletindo. Que loucura! Pois não é que se o mundo fosse arrumado por mim, a primeira vítima teria sido eu? Eu! Américo, pisca, pisca. Morto pela abóbora por mim posta no lugar da jabuticaba. Deixemos-nos de reforma e que tudo como está, que tudo está muito bem. E pisca, pisca, continuou a piscar pela vida afora, mas sem a cisma de corrigir a natureza. O texto aí de Monteiro Lobato para vocês, né? O reformador da natureza. E aí ele queria mudar a paisagem das coisas. Mudar o quê? Uma abóbora de lugar com a jabuticaba. E aí, será que isso daria certo? Vamos pensar? Primeiro, que mensagem esse texto aí transmitiu? O que é que você achou desse texto? Bom, a natureza já está aqui já tem um tempinho, né? Morra bem antes da gente. E aí, qual foi a mensagem que ele transmitiu para vocês? Será que podemos reformar a natureza? Será que esse modificar a paisagem faz bem para o homem? Ou não faz diferença nenhuma? Você conseguiu imaginar a paisagem onde acontece a história? Eu dou a interrogação aí, tá, gente? Porque, ó, quando é pergunta, a gente tem o quê? Um sinal de interrogação. Então, você conseguiu imaginar? Conseguiu, Anderson? Pois é, se Américo estava em um lugar que tinha um pulmão, que é um lugar com várias árvores frutíferas, né? Se ele estava em um pulmão, se ele fala de jabuticabeira, se ele falava de um pé de abóbora, e aí? Esse lugar que ele está tem mais características de uma zona rural ou de uma zona urbana? Rural. Então, dá a entender que a América, ele está onde? Na zona rural, não é isso? Ou em um local, mesmo que seja na cidade, que possui o quê? Um território mais amplo, com mais árvores, não é isso? Então, quando a gente fecha os olhinhos e começa a imaginar, ó, como será esse lugar? Isso a gente está criando o quê? Uma paisagem na nossa cabeça. Bom, próximo item aí. Localize no texto um substantivo o quê? Próprio. Qual é o substantivo próprio? É o nome de pessoas, nome de lugares, não é isso? Qual é o nome da pessoa que aparece aí no texto, Anderson? Américo. Américo. Américo o quê? Américo pisca-pisca. Então, o nome dele é o quê? Américo pisca-pisca. É um substantivo próprio. E por ser um substantivo próprio, ele precisa ser escrito o quê? Com letra, o quê? Maiúscula. Bom, letra B aí. Três substantivos comuns. E aí, vou até voltar aqui o texto. Ó, aqui já tem, né, o nome dele. Américo pisca-pisca. Você consegue aqui nesse trecho achar alguém? Ó, ó uma aqui. Árvores, né? Vamos botar no outro. Jabuti-cabeira. Ó. Outro que a Proja achou. Vamos ver se a gente acha aqui. Planta. Abóbora. Tá vendo? Mundo. Olha quantos que a Proja achou aqui. Deixa eu ver se eu acho mais. Ó, mãos. Tá vendo? Mundo. Deixa eu ver se eu acho. Aqui, outro, ó. Nariz. Nariz. Vamos lá. Opa. Foi demais. Então, a Proja encontrou o quê? Até mais que três aí, né? Pra vocês. Mais que três substantivos aí comuns. Bom, conseguiram compreender o que é o substantivo? Que o substantivo, ele vem aí pra poder dar nome às coisas. Que é muito importante pra gente descrever uma paisagem. Porque quando a Proja mostrou aquela imagem, ela foi falando o quê? O nome das coisas que estavam na paisagem. Certo? E aí a Proja trouxe o texto de Américo, pediu que vocês imaginassem. E tudo isso o quê? Pra gente fixar o conteúdo de substantivo. Certo? Então, vamos para o nosso finalzinho de aula. Ai, que pena, Anderson. A aula já tá acabando. Foi rapidinho, não foi? É porque eles já sabem tudo sobre substantivo. Aqui só tem a galera nota 10. Então, vamos lá? Lava uma mão. Lava outra. Lava uma mão. E usem o quê? Álcool em gel. Né? Nos patrocina aí. Protects Reyes. E-mail. Álcool em gel. E o quê? Máscara. Se protejam. Se cuidem. Praticem o distanciamento social, tá? Fiquem bem guardadinhos pra que a gente possa se encontrar bem, bem em breve, tá? Beijo de Promaria e beijo de Anderson pra vocês.